Existem lugares que são protegidos por determinadas egrégoras, que para você sair do corpo naquele lugar, você precisa da permissão daquela egrégora. Você precisa que eles permitam que você tenha acesso ao plano astral, principalmente quando você estiver vibrando mais ou menos a frequência. A não ser que você esteja numa frequência muito acima ou muito abaixo e você não consiga captá-los, você não sintonize na estação deles. Aí beleza, você consegue sair tranquilamente. Mas caso você esteja sintonizado na estação deles, muitas vezes você não consegue, você é bloqueado de sair do corpo para que você não visualize o que está acontecendo naquele local. É bem comum da espiritualidade fazer principalmente nos locais que tem egrégoras de extraterrestres presentes. Eles não se mostram para qualquer um não.